E o que mais vai acontecer nesse mundo do esporte aí, essa semana vindoura? Então, estamos aqui com Los Angeles, Lakers e Atlanta Rocks, mas quem pensa que vai ver Trae Young e Lebron James está enganado. Não, vai ter? Não. King James não joga? Não joga, não é questão que ele não joga, nenhum profissional joga, essa é a Summer League de Las Vegas, só tem jogadores que foram aprovados agora no draft da NBA. Não, mas é pros órfãos da NBA, da temporada da NBA. Aí ninguém é de ninguém, né? Já dá pra ver quem são os prospectos, vai ter o Bronny James, que é o filho do Lebron também, a gente vê se eles vão fazer uma parceria. Que ele forçou uma barra pra ele jogar, né? Forçou bonito, mas... O Lebron é o Romário de Los Angeles, né? O moleque vai ter que se provar, a gente vê como é que vai ser, Bronny James. O que que tu acha do Romário ter posto o Romarinho pra jogar aí também? Que nem o Lebron. Se você fosse o Romário, tu não jogaria com o teu filho? Com certeza que não. Não? Não joga o bola? Eu gosto de fazer tabela. Mas levei meu filho pra ver o Romário. A minha pequenininha tem 3 anos de idade. Já ensinou a fazer embaixadinha? Já passou tabelinha, já bota de cabeça, já fica maneiro. É, nasce uma nova Marta aí, hein? Nasce uma nova Marta, é. Vamos de quê? Tu tá achando que vai quem? Atlanta ou Los Angeles? Atlanta e Los Angeles. O Atlanta tá em 23º, são 30 times. Los Angeles Lakers em 28º. Então, vamos pela tabela. Tu acha que o Atlanta tá leve? O Atlanta tá melhor no momento. O Atlanta nem tem tradição no basquete, Luizinho. Tu tá falando grosera aí. 9h30 da noite começa esse jogão, hein? Só com o Novatos.